Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel Moura, eu sou bolsista do Laboratório de Sistemática de Sets e trabalho sob orientação do professor Fred Brava e com orientação do doutor Alberto Moreira. Nós trabalhamos com um grupo chamado Psocódea, que inclui tanto os piolhos parasitas de aves mamíferos quanto os outros bichos conhecidos como piolhos de casca de árvore, piolhos da farinha ou piolhos de coleções. Antes de se tornar Psocódea, de unir os piolhos de vida parasitária com os bichos de vida livre, o grupo que incluía apenas os piolhos de vida livre era denominado Psocóptera, que vem do latim Psoquen, de roer, e Pterum, de asas. Então, são chamados assim de roedores alados, podemos dizer. Isso se dá por conta de uma parada bucal chamada Lacinia, que os faz roer a superfície. E alados porque a maioria tem asas, mas pode acontecer de alguns indivíduos serem ápteros, às vezes pode acontecer da fêmea ser áptera e o macho da espécie ser alado, ou a fêmea ser alada e o macho ser áptera. As asas, quando presentes, reporam-se sobre o corpo de forma tetiforme, de forma de telhado. E eles têm antenas filiformes. Como eu falei, em alguns países aqui da América Latina, eles são conhecidos como corrodente, piolhos de casca de árvores, piolhos de livros ou piolhos de coleções. Então, a gente encontra eles aí em casca de árvores, comendo líquen, fungos e rascando as superfícies que eles estão. E alguns são de importância econômica por serem pragas de grãos, de livros e de coleções zoológicas. A ordem Psocoptera é composta por três subordens, Psocomorpha, Trogeomorpha e Troctomorpha. Dentro da ordem Psocomorpha, existem algumas infraordens. Uma delas é a infraordem Psocite, que é composta por cinco famílias. Dentro dessas cinco famílias, uma delas foi objeto de estudo durante um ano, da minha bolsa, a primeira bolsa com laboratório. Fui estudando a família Ptyloneur, onde eu tive a oportunidade de descrever uma fêmea de uma espécie chamada Brassineuradiamantina, que foi descrita, inclusive, pelo meu co-orientador. Além de descrever essa fêmea, tive a oportunidade de analisar a variação na avenação de asas de outros 140 espécies. E tive também a oportunidade de descrever uma espécie nova, chamada Loneura baiana. Nesse segundo ano de bolsa, estudando a infraordem Psocite, conseguimos ampliação de registro para uma espécie chamada Cladioopsocus distinctus, como vocês podem ver aí, além de trazer um novo registro da família Cladioopsocite para a região Nordeste. E estamos encaminhando a descrição de quatro novas espécies para o gênero Triplocânia da família Ptyloneuride. Então, nós conseguimos estudar três famílias dessa infraordem aqui para a Bahia. Bom, ao vermos a ampliação do conhecimento que foi gerada com apenas dois anos de estudo dessa infraordem Psocite, a gente percebe que o estudo em Psocóptra geral, em Psocórdia, se faz necessário, porque pouco se conhece a taxonomia e do grupo em si. Então, a gente percebe que o estudo dessa ordem se faz essencial. Para isso, a gente continua estudando, continua tentando atrair também estudantes para essa área, tanto da taxonomia quanto do estudo de Psocórdia. E para isso, a gente está aqui divulgando o trabalho que a gente já conseguiu fazer. E eu espero que venham mais descobertas para nós sobre esta ordem. É isso, galera. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Fiquem de olho, ativem o sininho, inscrevam-se no canal para receber sempre quando um vídeo novo é postado, porque a gente tem a intenção de postar mais vídeos abordando o estudo em Psocórdia. Tá certo? Muito obrigado. Até mais.